Fala galera, aqui é o Joe, Joe Cortes, sou empreendedor digital, tenho vários negócios online no YouTube. Se você tiver a fim de aprender muito mais, fazer o seu negócio diretamente do zero, clica no primeiro link da descrição. O pastor viaja sozinho, sempre viaja sozinho. Então eu sempre dizia pra ele lá no camarim, Silvio, isso, 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 isso. E aí, o que aconteceu? Isso, mas você acha que por causa disso também... Acabou a audiência do programa, começou a cair, cair, aí botaram um telefone lá pra falar ao vivo, aí as crianças começavam a mandar o Bozo tomar naquele lugar. Eu lembro disso, ao vivo, né? Tudo isso, eu falei pra ele que ia acontecer. Por quê? E aí já, eu não fiz... Eu quero que o Brasil saiba que aí eu já não fazia mais parte disso. Ah, não foi você que atendeu o telefone quando a criança mandou lá tomar caju? Eu ensinei o Luiz Ricardo, que é meu amigo, pessoa que eu amo. O Luiz é um cara que, ó... O que ele fazia lá antes? O Luiz era filho do chuchu, do circo, né? Sei. E o Luiz, ele ia, fazia a dança dos pratos no meu programa. Ah, é? O Luiz, a gente sempre foi amigo. Somos amigos até hoje. E aí o Luiz Ricardo entrou no programa, deu uma levantada. Ele deu uma melhorada, deu uma levantada. Mas o Luiz, a intenção dele... Eu sei que ele não vai se ofender, mas o Luiz nunca queria ser palhaço. Ele queria o quê? Ele queria fazer o que ele tá fazendo. O Luiz, ele... O Luiz é um grande artista. O Luiz Ricardo tem talento. Entendeu? Então, o que ele queria? Buscar o espaço dele. Apresentar programa. Isso. Aí o que acontece? Ele ensinou o Décio. O Décio morreu. E aí foi que o bolso foi caindo, caindo. E o Luiz não quis mais. Ah, é? Ele não quis? Não. E aí eu também não quis mais. Entendeu? Porque aí o Luiz já tava no espaço dele, no baú, tudo, né? E eu já tava... Eu já tinha programa na Rede TV, na TV Gazeta. Mas como foi pra você parar de fazer bozo? Foi meio difícil naquela época? Foi difícil. Foi terrível. Foi um baque, né? Foi um baque. Pra mim foi terrível. Foi um dos maiores erros da minha vida. E foi por sua causa mesmo, né? Mas eu tive que fazer. Entendeu? O homem... Mas foi uma decisão sua, né? O homem tem que tomar atitudes na vida. Tomar decisões. E se eu tivesse ficado lá e tivesse fracassado na minha mão... É. A copia ia ser sua. Agora não. Eu sou o primeiro bozo do Brasil e sucesso até hoje. Você sai, então... Quer ver? Sinta o nome de um outro bozo. Tira o Luiz Ricardo. Porque o Luiz Ricardo, ele é nome... Ele tá na TV. Tá um baita de um artista. Sinta outro nome. Pois é. Ninguém fez nome. É. Entendeu? Agora eu sou conhecido como o melhor bozo. Por quê? Eu fui o primeiro. Eu estudei com os americanos. Eu fiz tudo que eles mandaram. Sempre fui obediente no programa. Seguiu a séria. Sempre cuidei bem das crianças. Não tem uma reportagem de jornal. Não tem uma matéria falando mal de mim na época que eu era bozo. Mas isso aconteceu depois? De falarem mal do bozo? Meu Deus! Teve matérias inteiras de jornal que o bozo fumava maconha no programa. Que o bozo era não sei o quê. Ah, então é verdade isso. É, ué. Virou bagunça, né? Eu vi o filme lá do bingo. Bem feito. Tinha tanta coisa boa pra ver. Tanta coisa boa pra ver. Você vai ver uma porcaria daquela? Mas você não viu o filme? Você viu? Eu não vi. É conselho que ninguém vê. Mas por quê? Porque é uma porcaria. Mas chegaram a te consultar alguma coisa? Fazer pesquisa do filme e te perguntar alguma coisa? Mas nem... Não era nada comigo. Quem que foi baseado no... Aquilo lá é bingo, não é bozo. Eu sei, mas é que eles não puderam usar o bozo. Mas não puderam... Por que usar o bozo? O que tinha a ver o bozo com aquele filme? Ué, a vida do cara que fez o bozo, né? Mas por que não é a vida dele? Ah! Porque quem fumava maconha no programa? Lá era ele, não era o bozo. Ficou parecendo que o bozo... Ele quis aparecer, entrar no meio do seu lugar. Como chama o cara? Você tem aí... Como que é o bozo? Não, eu não vou citar nome, não, mano. Não, a gente fala, porque eu vi... O problema é teu, se você quiser falar. Não, eu falo. Só vem pra gente, foi baseado na vida do... Aí a gente fala. Então, olha bem você. Quer ver? Pra que o cara dizer que o bozo cheirava cocaína? Isso é mentiroso. Mas não é verdade? Ele cheirava. Ah, tá. O ator que cheirava. E depois... Agora o bozo, não, cara. Como é que o bozo cheirava cocaína no ar lá? Com aquele nariz, né? Não tem. Não tem como. Mas ele queria aparecer. Era um jeito dele de querer aparecer. Isso aí que é triste. Porque bozo, um personagem famoso, infantil... Não, eu nunca na minha vida, durante todo o tempo que eu fui bozo, eu tive o maior respeito com as famílias, o maior respeito com as crianças, o maior respeito com o meu patrão, Silvio Santos, que acreditava em mim, a direção do meu programa, sabe? O Valentino, meu amigo, um grande pai de família, pai da Betiguzo, sabe? Cara, eu tinha o maior respeito por eles. O Gibi, o Gibinho era meu amigo. Fala, fala pra quem. O ator que fez é o Vladimir... Não, não. Não o ator. O Bingo é baseado na vida de um cara que fez o bozo, entendeu? É isso que eu perguntei. Ah, entendi. Vocês me perdoem, mas eu não quero falar o nome. Não, não, tudo bem. Eu sei quem é, mas não falo. Isso é fácil. Eu pesquisei aqui, só esqueci o nome. O problema é teu. Tá, mas isso é sabido, né? É sabido quem é o bozo. É você, Lombardi? Mas ele fez um livro também, né? Acho que teve livro. Não sei, não sei. Sabe, o Paquito veio pra gente. Mas você... Pô, mas você devia ver o filme, pelo menos pra ver. Não, não. Você acha que vai fazer mal pra você ver aquilo? Vai, vai. Porque é um personagem muito querido. Fuja da aparência do mal. É mesmo?